Nós acabamos de sair agora aqui do porto de Carino da Várzea, aqui do outro lado do rio, e estamos indo em direção aqui à primeira ponte que desabou, a ponte do rio Curuçá, mas já tem outra ponte aí que já, pelo menos parte dela já desabou, como vocês estão vendo aí nas imagens. Nós pegamos um táxi agora aqui para chegar até lá e vamos tentar chegar na ponte do rio Curuçá pegando um autotransporte que a gente ainda não sabe como é que vai conseguir isso daí. Essa tem sido a realidade aí dos moradores que moram aqui nas áreas adjacentes e às margens da rodovia BR319 e nos municípios também aqui por onde a rodovia porta. Vamos lá! Esse daqui é o primeiro trecho interditado aqui da rodovia BR319 e logo que você sai aqui do porto de Carino da Várzea. Montaram uma estrutura aqui para receber as pessoas, vão dos carros, dos ônibus, nem até um estupendo. E daqui as pessoas vão caminhando como a gente vai fazer agora. Nós acabamos de checar aqui aonde a defesa civil, o corpo de bombeiros, enfim, as autoridades montaram aqui uma estrutura, uma base para atender todas as pessoas que estão envolvidas aí nesta operação. As autoridades, a defesa civil, a polícia rodoviária federal, o corpo de bombeiros, também os trabalhadores da empresa que estão trabalhando aqui na revitalização da passagem para construir aqui a nova ponte provisória até que for um funcionário problema definitivo aqui da ponte. Então, aqui você já vê algumas máquinas que estão trabalhando direto aqui para tentar construir aqui esse aterro e ali embaixo, onde você está vendo, vai ser construída a rampa para que a ponte provisória que o exército está construindo aqui no local seja feita e que possa dar uma passagem, enfim, aí para quem necessita para pegar pela rodovia BR-319. Estamos agora aqui numa lancha da defesa civil, essa estrutura aqui foi montada para atender as pessoas que estão atravessando agora aqui na ponte do rio Turuçá. Essa é a única estrutura que tem para que as pessoas possam estar atravessando. O carro não está passando, a defesa civil disponibilizou algumas lanchas como essa aqui para que a gente possa estar fazendo a travessia aqui. Vamos lá. E aí 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 Por aqui a gente já consegue ver o rastro de destruição deixado por esse acidente trágico aqui na rodovia BR-319. Você pode ver aqui, isso aqui foram um dos veículos que foram atingidos com a queda da ponte aqui no rio Curuçá. Você pode observar aqui o chassi todo retorcido dessa carreta aqui. Olha o estado em que ficou a carreta aqui. As rodas ali, eu acho que seria a caixa de marcha do caminhão. Aqui é um caminhão, na verdade, um caminhão prancha. E o impacto foi tão forte, isso daqui consegue aguentar o peso de toneladas e toneladas de máquinas pesadas. Isso daqui é uma prancha que transporta máquinas pesadas. O que nós podemos observar é que o cenário no local é de uma verdadeira guerra. Veículos completamente destruídos, muito ferro retorcido e toneladas de alimentos estragados. Alimentos estes que estavam acondicionados nos caminhões frigoríficos. Nós estamos aqui na comunidade do rio Altais Mirim. E como você pode ver, ontem, por volta das 19 horas e 30 minutos, do sábado, dia 7, a primeira alça ali da ponte aqui sobre o rio Altais Mirim desabou. E hoje, domingo, dia 8, nós estamos agora, são 14 horas e 20 minutos, a cerca de 40 minutos atrás, aquela segunda alça desabou. E a ameaça aqui é de queda iminente do restante da ponte. A estrutura está toda comprometida, nós iríamos mostrar ali embaixo para vocês, mas por segurança, a Defesa Civil interditou toda essa área aqui, como você pode ver com a fita zebrada. A área está toda interditada. E o risco de queda dessa ponte aqui, a qualquer momento, é iminente. Nós vamos agora subir o nosso drone para mostrar para vocês a situação em que se encontra a ponte aqui, sobre o rio Altais Mirim, na rodovia DR-309. E o risco de queda da ponte aqui. O que a gente observa aqui é o grande fluxo dessas embarcações agora aqui, que são o único meio de transporte que liga aí a 319 ao outro lado do rio. Nós vamos encerrando por aqui, conseguindo mostrar um pouco da realidade, do drama de essas pessoas que moram aqui, as margens da rodovia DR-319, aqui nas diversas comunidades por onde a rodovia Corta, estão vivendo nesse momento. Essas são as imagens aí, como eu falei, do rastro de destruição que essas diversas pontes estão deixando aqui, desabando aqui na rodovia DR-319. Ainda essa semana, nós vamos voltar aqui para mostrar a realidade que outras pontes também que já ameaçam desabar, como a ponte do rio Araçá, cerca de 35 quilômetros distante aqui da ponte do rio Altais Mirim. Legenda Adriana Zanotto